E dançando, vou me espaldar nos manigagas Cantando e dançando, eu vou tomar umas viretas Nos bares de antigas tradições Lá do Pedrinho, em Nazaré Em Zé Reira, Meladinho, no Partalo Fazendo história, relembrando o passado Com carinho, quem sabe canta e bate na palma da mão Eu te amo, és a alma, polêmia de Natal Azul da Ibeco da Lama, eu te amo És a alma, polêmia de Natal Agora comigo, todo mundo Eu vou brincar no carnaval Quem canta mais alto ganha meu CD No breito da Lama, no centro histórico de Natal Com muita alegria, vou me espaldar nos manigagas Cantando e dançando, eu vou tomar umas viretas Vou me espaldar nos manigagas Cantando e dançando, eu vou tomar umas viretas Nos bares de antigas tradições Lá do Pedrinho, em Nazaré Em Zé Reira, Meladinho, no Partalo Fazendo história, relembrando o passado Com carinho, a galera na palma da mão Fanda no álbum Feito da Lama, eu te amo És a alma, polêmia de Natal Mais uma vez Feito da Lama, eu te amo És a alma, polêmia de Natal Feito da Lama, eu te amo És a alma, polêmia de Natal Feito da Lama, eu te amo 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 Tô com uma palma em libras assim, ó Palmas assim Olha, em libras aí, as palmas em libras Ela vai me ensinar a chamar palavrão em libras Que eu não posso mais falar tanto palavrão, ó Já aprendi uma, filha Obrigada, Mestre Luiz Vai falar alguma coisa pra galera? Um minutinho só Eu agradecer o carinho de vocês E em especial a essa minha amiga querida Doutora Cardoso Que deu vida a essas marchinhas É o Bloco Nazir, vai a Ribeira E desde a fundação Que eu estou presente Que compus a música E hoje é uma noite de felicidade total Recebi a notícia agora De que uma música minha E que Dona Selma Foi classificada no tempo A final do prêmio dozinho Obrigado, Deus Obrigado, doutora Obrigado, meus queridos amigos da banda Dessa, os dois reis Valeu, doutora Um abraço Fiquem com Deus Obrigado Obrigado